Ah, como fala? Televisão? Aham. Porque mora eu, minha mãe e a Calita. Vocês moram juntos, certo. Então nós ficamos assistindo vocês. Vocês assistem bastante? Aonde? Qual plataforma? Tudo YouTube? E no meu celular também. Facebook também? TikTok. Também. TikTok é onde que a gente... É o que eu pego. Mas a senhora vê aonde. Onde que elas põem? É mais no YouTube então. A gente senta na série e ó... Tem um canal novo nosso no YouTube que se chama Cortes Caio e o Vovonésio. Esse canal Cortes Caio e o Vovonésio tá postando muito mais conteúdo do que o canal oficial em modo paisagem. Que fica melhor pra vocês assistirem no YouTube, né? Também, não sei. Em modo paisagem. Porque se você põe na televisão e o vídeo é longo, fica legal. Agora se fica aquele retangulinho assim... Ah, não é legal. Não é legal, não é? No YouTube até que... Pro YouTube... Não, pro YouTube tem que ser aquela paisagem, né? Então, eu tô tendo um pouco de... É o gordo e o magro, vô? É o gordo e o magro? Olha aí a perna do burro. O médico lá da janela fica o chão e o gordo é pequeno. Meu Deus.